ae galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo de farmic simulator amanheceu mais um dia que já são 10 53 da manhã aqui no jogo olha cheia cama toda arrumadinha ali né ó nosso banheirinho também tá limpinha lá dentro lá vamos ver como é que está o resto da nossa casa a cozinha lá na verdade parece uma uma salinha né tudo bonitinho tudo organizado né agora a gente vai o que a gente vai descer e vai colher o nosso terreno galera não é muito grande acho que não vai dar muito serviço vamos descer lá embaixo hoje a gente vai estar colhendo nossa lavoura galera nossa lavoura que já vem no mapa com nós que seria esta daqui essa aqui é a nossa lavourinha galera mais tarde né futuramente a gente compra essa daqui daí a gente pode sair aqui já passar pra cá e assim por diante né pegar esses esses campos aqui está emendando e fazer um miúdo no campão quando está trabalhando né vou pegar nossa colheitadeira e aí Amém. Amém. Não. Sentir sim uma melhoria enorme na questão gráfica do Farming, quando a gente mudou a placa. Fazia dias, também, que eu não jogava, não sei se o farming deu uma atualizada ou não, Mas tá bem mais bonita A palhada O jogo em si tá mais bonita O mato Tá mais liso Tá gostoso A gente tá jogando a 60 fps Cravado Na verdade até passa de 60 fps Mas eu tô com a sincronização vertical ativa Porque não tenho necessidade De passar de 60 frames Não tem porquê Jogando a 60 fps Tá de bom tamanho Pra que eu vou forçar a placa Forçar processador Sendo que não vai mudar nada o meu ganho Não tem necessidade Tirar uma fininha aqui Essa árvore Um pouquinho de câmera interna Também Sei que tem gente que gosta Mas aqui com o volantão Tá com a videira de boca hoje Que vocês nem imaginam Tá fresquinha aqui Tá chovendo Dá um soninho Hoje o Momo tá sozinha Que as piazadas Estão tudo Fora Vamos ver se as piazadas Começam uma série Junto e com o Momo Tô Existe Amém. Vamos pegar o nosso traptor. Amém. 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 Lembrando galera Que hoje a noite Tá live De Forza Horizon 5 Tá live 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 Tá live